Eu tô pregando aqui, eu vejo tão nervosa, moça Eu tô pregando aqui, eu vejo tu, a abraçura Tá tão difícil até pra sentar pra comer Tá tão difícil até pra dormir Tá tão difícil até a convivência do dia a dia Porque essas marcas dessa guerra Têm atingido o teu coração Têm atingido a abraçura, o teu equilíbrio emocional Mas meu Deus manda dizer pra ti Que ele tá entrando na tua jericórdia esta noite Que ele tá arrancando essa maldição do inferno Que ele tá entregando essa vitória na tua ação E que por essa cestinha pode cortar Por essa cestinha tu verás a mão de Deus Sobre a tua vida, a tua casa